Nessa passagem do Evangelho, vemos um diálogo profundo entre um jovem e Jesus, que nos leva a refletir sobre a busca pela vida eterna e a verdadeira natureza do bem. O jovem se aproxima de Jesus com uma pergunta essencial. Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? A busca pela vida eterna é uma aspiração humana universal, e a pergunta revela o desejo do jovem por algo mais profundo e significativo. A resposta de Jesus é intrigante e reveladora. Ele ressalta que somente Deus é o bom e, ao mesmo tempo, indica que a observância dos mandamentos é um caminho para a vida. Aqui, Jesus nos lembra da importância da moralidade e da ética em nossa jornada espiritual. Quando o homem questiona quais mandamentos seguir, Jesus cita a lista que inclui não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar os pais e amar o próximo. Essa lista é uma síntese das virtudes e valores que sustentam a harmonia nas relações humanas e a justiça na sociedade. No entanto, a busca do jovem não termina aí. Ele confirma que já observa esses mandamentos, mas ainda sente que algo está faltando. A resposta de Jesus desafia sua ligação com as posses materiais e o conforto. Ele pede ao jovem para vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. Essa instrução destaca a importância do desapego das coisas materiais e do comprometimento radical com a busca espiritual. A reação do jovem ao ouvir a sugestão de Jesus é marcada pela tristeza, pois ele era muito rico. Esse trecho ressalta a dificuldade que muitas vezes encontramos em abrir mão de nossos apegos e confortos, mesmo quando buscamos algo mais profundo e espiritual. A tristeza do jovem ilustra o conflito interior entre os desejos mundanos e a busca pelo divino. No geral, essa passagem nos convida a refletir sobre nossas próprias prioridades, valores e a busca pela vida eterna. Ela nos questiona sobre a profundidade de nosso compromisso espiritual, nossa relação com as posses materiais e nossa disposição para seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo quando isso requer sacrifícios significativos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí gente, gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!